. Ora, Saudações, NetWeb Articles! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Youtube! Não esqueçam que eu faço Live na Twitch e também tenho outras cenas. Neste vídeo estamos com Dragon Ball Legends, a aplicação que já tem mais de 20 milhões de utilizadores diários e em Dragon Ball Legends hoje vamos então aos Summons, portanto nós vamos aqui ao menu, vamos aqui a Summons, vamos então invocar as bolas de cristal e os bilhetes. Neste aqui não tenho, vou ter que os ganhar aqui, portanto nós para usarmos, tenho aqui 9 bilhetes, depois já vou a estes, mas vamos ter que completar aqui estas cenas, portanto nós vamos, no passo 1 vamos gastar 100, 3 vezes, depois 5 vezes no consecutivo Summons, vamos gastar 700 para 10 consecutivos Summons e no passo 10 vamos gastar 1000 para ter então o Step 4 que são 10 consecutivos, portanto temos um free, mas isto nos vai dar também a lista, portanto Step 1, 100, 300, 700, 1000, portanto isto vai ser fácil pessoal, vamos então ver, vamos, Consecutivo Summons, vamos lá ver o que é que isto está, vamos lá ver o que é que isto está, vamos saber o que é, ui, sei lá ver o que é que isto vai dar, isto isto pode gerar ou não Sparkings, se são os personagens mais fortes, ui, portanto temos vermelho, temos o Namek em destruição, temos aqui o Goku, está com o Freezer, se ele conseguir bater no Freezer, melhor, mas levou-o em empate, hum, não vai dar, vamos puxar então por baixo para dar o Kamehameha, aí está, ui, o que é que isto vai sair, não é de jeito, por favor saia-me o Perfect Cell, não, não vai dar, ui, é Kaurifla, Kaurifla, meu deus, Kabobs, ok, tem a versão Super Saiyan Jin, não é, e lá está, Kaba, e Masaroshi, ok, temos um personagem novo, temos também já desbloqueado, portanto, Step List, Consecutive Summons, vamos novamente ao segundo ponto deste Summon, Event, digamos assim, oh my god, Sparking, hell shit now, ok, vamos bater no Freezer, a animação é diferente, temos as bolas de cristal, ok, vai aparecer alguém para ajudar o do Son Goku, ou se calhar não, o que é que vai dar, não, ele vai se sapar sozinho, nós nos transformamos para guerreiro, ok, temos aqui um Sparking, ou não, vamos ter um Sparking, sempre tem um Sparking, e já, ai do Tarns, meu, não podia ser nenhum melhor que este, meu deus, o Tarns, o Tarns, o Tarns é uma personagem, é uma personagem boa para o jogo, mas não é tão boa assim, fuj, ok, vamos para o próximo, 700, ok, ai, já vou ficar com 4000, fuj, olha lá, tem que ser qualquer coisa de jeito, ai não vai sair nada, meu, não vendo nenhuma cena nenhuma, só que o Goku vai levar do Freezer, não toca, muito fraco agora, oh, para mais o ataque, o Jaco, outra vez, o Cell Jr., Tauzer, o Droid 20, outro 0, APA, só chete meu, isto com tanto tempo, oh, Sparking, surprise, hui, Lord Slug, Lord Slug, estas coisas, quando nós estamos a pensar em Spider, isto é só porcaria, pá, Sparking, Lord Slug é porreiro, portanto, tenho aqui mais um personagem, pá, era isto mesmo que nós queríamos, temos aqui, temos aqui o Limit Break, do que é doíamos ser, Ai, do Tauzer, ok, o Napa também vai aumentar o poder da habilidade, isto dá 5 estrelas para o Napa, e está não, fuj, vamos, consecutivos, e agora temos aqui um, este dá-nos um Freebie, ou seja, dá-nos algo extra, que é um bilhete, além para o Son Gohan, mas poderíamos ter, ai, melhões, tanta, tanta cápsula, oh, e se tens de formar, já é super guerreiro, vai correr bem, vai correr bem, oh, e baixou-se, acertou no Freezer, férsse, as animações são muito fixe, porque há uma com o Bardock, em que eles fazem um ataque junto, há bem, há bem, há bem, há, vamos lá ver como é que isto corre, eu demorei tanto tempo a juntar àqueles, Super Saiyan 3, oh, shit, oh, my God, é verdade, Sparking, caramba, estão fixando, ok, tenho este Trunks, não é muito usual aquele Trunks, Dr.GR para catambas, oh, aí está, Sparking, não é mau, não é mau, eu já o tenho, não é mau, dá para evoluir um bocadinho, mas eu queria o Perfect Cell, pá, e dá muito Sparking meu, a sério, evolui, evolui, evolui meu Bardock, yes, aí está, duas estrelas, aqui para o Trunks, aí está o Bardock, que evoluiu a habilidade, portanto, mais 21 do TEC Super Saiyan, é fixe, o Vegeta também leva aqui uma evolução da habilidade, e o Freezer também, 5 estrelas para o Freezer mesmo, não é que eu uso muito o Freezer, e temos aqui o Freezer, vamos então para os 1000, agora são 10 personagens, pessoal, tem que sair qualquer coisa boa aqui, eu quero o Cell, tanto a Cápsula, Super Saiyan, bom início, pode ser agora qualquer coisa, a bater no Freezer também é bom, mas eu vou levar uma espécie de empate, ele está-se a transformar, vamos ver como é que isto corre, Ui, ataca, ataca, ataca Deixou-se atacar Ok, temos o Samoku Vamos atávamos O Kuririn Oh God Oh God que ainda estou a ver sparkings Oh my God Ainda não estou a ver sparkings Dá uns sparkings Ai caraças Ei, é sério não E não nos deu um sparking Isto tem sido um epic fail Cinco estrelas para este gajo Aquele gajo que na série E parava o tempo Isto é free Isto é free, ao menos isso Que nos deixaram um sparking não free para compensar isto Foi Tem mais Eita, cada pessoa Vai ser transformados para guerreiro? Não, shit Eita Eita, dá-me um sparking, meu Ai caraças Dê-se transformados para guerreiro para me lançar o Kamehamei Eita, dá-me um sparking Dá-me um sparking Dá-me um sparking Dá-me um sparking Diz Se conhecemos como saiba menos não vai correr muito É a mesma coisa Temos uma personagem novo A nova versão do Tenshinhan Napa pra caramba Eita Eita, dá-me um sparking Fuz Ai já fica misérico Mais 1000 Agora Mais 1000 Step 7 Agora tenho de sair de um sparking, caraças Teste tentado correr muito mal Eita Fuz Aí ele falou, não me digas, não me lixes Vocês não calculam o tempo que leva para juntar 1000 moedas na Cicela para as coisas? Aí dá-me um sparking, caraças O gajo fica paciente com isto, tem pano, e este chaco tem em todas, oh, para o caralho, Ahhhh, percebible, oh gajo, eStream ok, ai que saibosta meu, chaco, isto tem sido uma miséria, tem sido uma miséria isto, Saberman não consigo ser um, é o Bizarro no Allend, 5 evolucionais para isto queres? Ainda mais um bilhete. Uau mais um bilhete. Step 1. Agora não quero. Vamos usar outro tipo de summon. Foi hoje. Já basta não. Mas aqui para ir este. Este garante um... Acho que garante um Sparking. Ou se calhar não. Não se transformei a ser o Guerreiro. Vai começar a não ter medo. Vou porrada do Freezer. Holy shit. Vou dar-me um Sparking carasco. Eu vou dar-me um Sparking. Dá-me um Sparking. Dá-me um Sparking. Dá-me um Sparking. Dá-me um Sparking. Morran. Não é mal. Ok não é mal mas... Shit. Dá-me um Sparking. Dá-me um Sparking. Dá-me um Sparking. Dá-me um Sparking. Dá-me lá o Gohan com o calendário. Vai lá. Gostou de muito. Super Guerreiro. Já nem tu Dê-me o Gohan Dê-me o Gohan Dê-me o Gohan Dê-me o Gohan Certo A animação do Super Saiyan 3 Dragon Feast Porquê? 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 Expliquem Porquê? Porquê? O que é que eu vou gastar? Saber aqui um para desenjoar Não é este É este Dê-me aqui a grandejo para ver o que é que não sai É só para desenjoar um bocadinho Eu não estou preparando ainda Para lagar meu Deixa-me ver se eu peguei esse um bocadinho Boa! Se bateres no Freezer já é bom Olha lá Oh! Oh! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vão sair pelo menos dois O que é que sair pelo menos dois? Ele deve salvar o Freezer Primeiro Pimba Sparking Já vai sair outro Já vai sair outro Um genio, meu. Houve um aumento de habilidade. Tampetada essa. Vamos a outro. Tem que dar, pessoal. Mas tem que dar mais. Vamos passar a animação para a frente. Tá, então se eu for a supergrisa... É que um gajo, mas não dá hipótese. O que é que vais fazer agora, Samoku? Ok. Tien. Nova. Oku. Zero e dezoito. Transforma-te. É isso, sério? Isso para sair a Sparking and a casqueiros? Sparking. Diga lá se eu não tenho azar. Eu tenho azar. Eu tenho azar nesta cena. Eu tenho azar nesta cena. Muito, muito azar. Muito azar nesta cena, pessoal. Tenho muito azar nesta cena. Uau, 4 estrelas. Para o Krillin, para o Gênio. Tenho de chinando o nível de habilidade. 5 estrelas. Foi, já tenho de chinando. É isso, olha lá, meu. Vamos lá ver. Que? Não tem nada, filho. Isso é 30. Não tem nada. Onde é que são os gatos? Não sei. Perfect Form. O que é que é o Krillin? É o Krillin. É o Krillin. É o Krillin. Isto é o Krillin. Isto é o Krillin. Isto é lindo, pessoal. Vem aqui a animação. Veja o que ele faz. Ho! Ho! Hey, quer ver? Ou não é este? É este que é a minha mente. Vamos ver só o outro. Este. Aquela voz grossa que ele fez enquanto fazia. Perfect spell. A sensação é este. E qual é que sai no outro? O que é que sai no outro? O que é que sai no outro? Vamos apurar. Portanto é aqui o cell outra vez. Pá! Ei tristeza! Nem vou ganhar, nem vou ser disto. Foi que saí uma pan. Depois do cornudo. E mais um cellinho. Fã! 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 A pan! Cinco estrelas. Tens panos todos no máximo. Fã! Vai aqui o cornudo. Fã! Cinco estrelas para o cornudo. Posso fazer uma equipa só de freezers? Agora. 300. Meu que duro. Fã! Fã! Pode ser que ninguém fique ali qualquer coisa. Eu só queria o Cell, pá! Eu adoro o Cell. Fórmula perfeita e adoro o Cell. Tá me errando e tu dá no céu, carasso. Oh, o Freezer foi isso. Viu? Dá no céu, 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 dá no céu. Dá no céu, dá no céu, dá no céu. Foi o céu do Nunes do Cyberman. Ah, é céu. Nossa, que vergonha. Eu queria no céu. Eu queria no céu. Por quê? Eu não gostei. Cinco estrelas. Se liga. O que é no céu? 10. Será que em 10 nós conseguimos a porra de um Sparking de jeito? Aí não vai sair, meu. Aí é sério. Aí eu sou um A, meu. Pô, eu estou a ficar muito desiludido, meu. É que isto não é fácil juntar estas moedas. Aí, para mais, estamos a segurar o ataque com o Freezer. Pô, que miséria, meu. Oh, Jacos. Transforma-te. Oh, objetos para 100. Transforma-te em. Ah, não sei. Mas é só para menos, meu. Se tem mais gente para cá está fixa. Aí é sério. Não nos vai sair um Sparking. Aí é sério. Pessoal. Pessoal. Aí isto é uma miséria, meu. E aí não puxando. Aí isto é uma miséria, meu. Ixi, Goten. Pessoal. 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 Agora não dá, né? Agora não dá. Agora não dá. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Até apanhar o sal num outro sítio? Olha aqui. Dá para fazer isto. Deve sair alguma coisa de jeito. Ai. O Vermelho é bom. Mas eles não se estão chamando para agarrir, não é nada bom. É eu o Freezer. Faço isto à frente, meu. Já estava levando o Freezer. Aí, meu. Quantos são? São três. São três. É só Gokus. Meu Deus, que miséria. Vai outro. E só sai Gokus aqui. Passa para frente. Oi, Sparkling. Só saiu um. Porquê que só um? Estava quase saindo três agora e só saiu um porquê? Dá muito Sparkling. Sparkling. E quer saber com os fortes? Ai. O que é que vai sair agora? Olha. Oi, Sparkling. Aí está. Mãe está tudo ligado. Não sabe isto não está. O meu é que eu sempre vou... Ok. 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 Está fecho. Mas aqui é só Gokus. É bom para evoluir aqui um bocadinho. Aí está. O que eu não uso é que tem várias células. Traeste a luz aqui para este. Será que vamos fazer mais um? É o último destes. Não posso estar a gastar mais disto. Uuuuuuuuuuuuuu. Dá-la bosta, meu. Oh, qual que é a Limit Break? Puxas... Ah, mais um! Ah, deixa... Mas estão a sair melhores Porque prometeu São Goku, né? Estão reduzidos a São Goku WHAT?! Oh my god Oh man Take that, Freezer! Let's go! Go! Ela vai se pucar, mei ra, mei ra Freezer! 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 Fuguesão! Está muito poderoso, meu! Veja sem três! Ai, faltava uns 50 para o outro! Faltava uns 50! Faltava uns 50! Faltava uns 50! Faltava uns 50! Faltavaelada! O que foi eis? Faltava dos 50? Faltava dos 50! Faltava dos 50? O... are we eis? Faltava dos 50? Ele estava sempre eis novento! Tchau, tchau. Sparking. Oh, yeah. Eu quero ser Sparking estúpido. Não, eu quero outro. Eu quero outro. Olha os dedos fininhos. Ok. Este foi um... Eu fui um somando de caca, meu. É que eu já não sei nada de jeito, meu. Fugue, eu esqueço. Vamos aqui fazer o somando só, para ver se conseguimos o céu, pô. Grama, eu vou conseguir o céu. Como é que eu posso conseguir o céu? Deixa eu ver qual é que eu gosto de caracas. Perfeito fundo do céu. Será que é este, aquele Kamehameh que eu gosto? Acho que é este. É este. Oh, viram? Está top. Está muito fixe. Vamos fazer um somandozinho destes. Estes. Este é o meu somando do céu. Eu estou fixado no céu, meu. Ok. Uau. Adorei. Adorei mesmo. Adorei mesmo. Transforma-te. Yes. Céu. 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 Peçam todos comigo. Céu. 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 Ainda é parva não. É sério pessoal. Estão a desilumar depois. Céu. O que é? Mais de 2000. Estou à aviar aqui um bocado de atenção. Uma cápsula. É em ascensão é muito sério Esqueço Não vai dar para mais Último É o último pessoal É uma cápsula Não estou gerando para caramba É sério Tristeza Pessoal ficamos então por aqui Não consegui o que eu queria Mas a verdade é que Tivemos aqui alguns personagens bons Já vi aqui os carácteres Importante O que é que nos calhou Tivemos aqui personagens evoluídos Tivemos aqui então A Califla Normal Temos o Sparking do Slug E temos o Tenchinhon E temos o Bichita Foram só os que saíram Portanto muito fraco Vocês viram que nestes Peques todos que eu abri Foi uma miséria autêntica E eu criei o céu Porque o céu A gente está na altura dos eventos do céu E o céu era fixe Mas Epá Não deu Sinceramente não deu Fazendo aquilo aqui Ai os 130 Não Teve os 130 Por senão Epá Mas foi Para isto Já foi para juntar Outra vez Para dar os mil Isso tudo dez 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 E está a abrir para gastar isto Para os dois mil que nos faltam É no céu para abrir Mas eu vou gastar Imaginem, não vou gastar nisto Mas 45 Perdão, 45 euros Para não sair só porcaria Isto é deitar a minha arrué Se eu tivesse garantias Os personagens que eu quero Tudo bem, mas não vão sair Porque a chance é muito pequenina Portanto, isto é mesmo treitar E fica a ser o Salão 3 Espetáculo Bem, espero que tenham gostado Eu sou de RPF, estivemos então a fazer os Summons Ou seja, a abrir Packs no Dragon Ball Legends A aplicação disponível para iOS E também para Android Já conta com mais de 20 milhões de utilizadores Foi uma pequena update Sobre esta aplicação De vez em quando faço um vídeo, há muitos jogos Que eu quero trazer para o canal Não posso estar sempre a fazer o mesmo Não posso dedicar sempre ao mesmo Mas este é um jogo que eu jogo diariamente No meu telenovel É mais ou menos a única aplicação que eu abro diariamente Ok, estamos então aqui na parte do Cell Temos o evento do Cell Imperfeito ainda Temos o Cell Perfeito Numa espécie de High Difficulty Portanto, mais difíceis Temos vários Summons Temos 15 eventos de divulgações Ou seja, de RPPacks ativos Mas é preciso muita moeda E as moedas custam um bocado a aparecer Pessoal, respeito que Descarregue a esta aplicação Joguem Para quem gosta de Dragon Ball É essencial no vosso smartphone Seu Netbear Mais uma vez vos peço Arrasem! Woo!